Paz, diga o que é que ela é, redonda ou quadrada? A chuteira agora Agora põe a chuteira Chuteira rogero Calma, calma Não, calma não E o rapaz entrou no jogo, hein Foi o sol, pô, amigo Que categoria E agora, a pressão E agora, vai pegar a quadrada Boa Ó ela Ela é o que, ela? Ela é o que, Dedéu? Ela é o que agora? Me diga Me diga, Dedéu O goleiro tá mandando olhar no olho dele Dedeu, eu corro mais uma vez pra bola Se perder, tá fora Que loucura Pra fora, Dedéu Que loucura Que loucura, Dedéu O cara já tá de idade Eu dei uma chance a ele pra ele ir pra final Que que é isso? O que você queria dizer? Mano Me diga E eu